Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou De Maringá, Paraná, certo mano? Uma salva de palmas aí mano Deve ser bom, mano A primeira vez, sinta-se em casa aí irmãozão 30 segundos Par, começa Você começa? Powerb começa, 30 segundos Eu quero ver, eu quero ver Sangue Tá muito fraco Eu quero ver, eu quero ver Sangue Demorou, 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 demorou Mano, Ornag C sabe truta que já esmaga Porque Ornag ou Ornog, só que a métrica boa então é Ornaga Ornaga meu truça, mas não vai ser Blaze Runner Você perde, você é a ponha, não sei o que rimar com Hunter Que se foda meu truça, a gente só improvisa Você olha minha pupila, me entende e se fragiliza Com o braço cruzado na sua cara é o que recebe Mas você sabe que meu verso pra você já se concede Perdi o ar, mas volto Fiquei até vermelho Não que nem a sua pupila Usei seu cerebelo Fumou sua maconha Passou muita vergonha Você sabe, ganha de mim é algo que você só sonha Até porque é de sonho Queima os seus neurônios Fumando a sua maconha Mata ele, mata ele, mata ele Mano, você primeiramente falou de Blaze Runner Então eu faço a rima, também nem sei o que rima Mas eu tô fazendo rap desse jeito bolado E agora eu vou ter que te ensinar qual a disciplina Meu nome é Ornag, primeiramente não Ornaga E se falar de novo, seu peito furo com a daga Então já pega que eu tô fazendo desse jeito Agora eu vou ter que enfiar a daga no teu peito Você falou nos meus olhos e falou Dá pupila enquanto meu rap entra no teu peito e já destila Você entendeu? Eu falei que destila aliado Enquanto o MC Bom está destilado Se é que eu tô fazendo rap, eu vou fazer na improvisação Você falou do nome, então seu nome é Baweb Só que você é BV, então vai dar um beijo na Hebe Parulho para cima, vamos lá Parulho para cima do Baweb Ornag 1 a 0 Ornag, terminou, começa, vai que vai E o beat do Yuri Meu Deus Joga a mão para o alto, família, quem ainda viu? Oh, 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 oh Os cara falou de selinho na Hebe Mano, você falou pra usar o cerebelo E se você for pra fazer rap bom, então percebi que você não tem selo Então já volta na base que agora eu te ataco como se fosse um esparta Mano, eu falei que você não tem selo, mas hoje seu rap eu mando por carta Pega a visão que eu já faço no rap Mano, sabe que você é feio Eu tô trampando como se fosse um Bob e trampo o dia inteiro no correio Mano, pega essa pessoa outra agora Você não sabe nem o que você tá falando Mano, antes da batalha acabar seus pedaços O famaringa vou tá entregando Mano, então já volta aqui nessa viagem Você falou que era o sabotage Não sei se você falou, mas isso que eu lembrei Isso não é viagem Mano, você falou que eu sonhei que te ganho Se eu não que não tá percebendo Mano, deixa eu fazer um rap bolado, mano Sabe que agora eu tô sereno O nervosismo atrapalhou no segundo, mano Mas eu quero ver o terceiro Porque eu falei que era esparta E quando é trocação, você sabe que eu sou um guerreiro Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, serimba ele Eu tô serimba Suga biluga Ah, eu sou um guerreiro espartano Por isso que em seguida você já desmerece Você é tão bosta, ignorante e escroto Que você luta por um cara que nem te conhece Você sabe o que eu luto Você falou de selo Da hora você vacila, né Selo na sala, trancado Na prisão Porque na verdade é a prisão de Sila Você sabe que você abaixa a bola Porque falou de facada já da rage Se fudeu, o meu peito é blindado Primeira versão branco de Luke Cage Acabou pro seu lado, meu truta Você quer bater diferente comigo Mas não gosta aqui, porque Mas você sabe, você perdeu nessa disputa Eu não falei de sabotagem Você que falou Sabe o que é engraçado nessa levada O mesmo assunto Assunto você puxou Eu falei assunto Porque você que veio com essa decorada Mas o bicho do Yuri é zica Você não Você parece só um zica virus Você perde essa batalha Não aguenta Porque a métrica nunca vai ser de Sirius Sirius Black Você sabe Agora no free É porque os caras falam Que o Sirius Black parece comigo E também com o G Terceiro 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 Você fala merda fruta Porque esse é cabaço A chance de você ganhar de mim é que nem ter um carro Entra no vários palhaços Você falou que é look de queijo branco Isso já corrói Com essa atitude de balajudas Você se autodestrói Então pega queijo Agora eu tô na pista Tô mandando punchline escalar Eu sou um malabarista Mesma coisa que eu disse Você persegue Eu é sinônimo de pobre Então de burrice Eu não sei na meu truta Só deduziu o que eu disse Sinônimo de quê? Cretilice Você mandou E eu mandei também Isso é talento Isso aí não é sinônimo de burrice É reaproveitamento Nossa Entendeu o que é viável Peguei o que você mandou Que era um lixo difícil Que é reciclável Da hora Sangue no zóio Reciclável Dinossauro de plástico Feito com dinossauros de petróleo Cê sabe né meu truta Isso aqui é reciclável Cê entendeu Por que no rap fica um instável Só que você falou de petróleo Então você precisa de ajuda Então sai daqui Vai pra Pretobras Que eu sou um cubas Entendeu? Pega que então Precisa de ajuda E eu acho que você vai voltar Lá pra Cripa Não vou Sabe por que na visão Esquerda ou direita Cuba ou Itália Ambos futebolaguei em paredão Quero que se foda meu truta Sem filismo Fálico do nazismo E também do estalinismo Então Presta atenção Cê sabe que agora eu empilho Você falou de Itália Então pega a rima com efeito Eu sou o Pirlo Então pega a visão Que cê sabe que eu já abuso Tô marcando todos os seus erros Olha o bote do gatufo Ai meu Jesus Palmas pra essa batalha família Batalhou logo que o Jesus está com a ver Batalha rica de conhecimento aí Tá ligado? Quem pegou a visão Tá ligado? Ei! Barulho para as rimas do Balweb! Uou! Ornag! Uou! Baueb! Uou! Ornag! Uou! Ornag! Uou! Mãos para o Balweb Quem gostou das rimas do Balweb? Mãos para o Balweb Mãos para o Ornag Quem gostou das rimas do Ornag Abaixa Balweb Vou contar Vai mano Pra ser bem justo O Balweb deu ele A mão se deu Foi independente Satisfação Foi gang Mas não falou do Suga Biluga Balweb pra sua fase Palmas para o Ornag hein família Aplausos 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 Aplausos